Quando eu vim aqui pela primeira vez, estava tudo numa maquete ainda. Era um sonho ainda que naquele primeiro momento eu não acreditei naquilo que eu estava vendo ali na minha frente. Meu nome é Gerson Dornelis, sou advogado, sou também investidor. Há algum tempo atrás eu vi que para viver da profissão de advogado, para mim não era condizente com os meus objetivos, com os projetos de vida que eu tinha. E aí eu comecei a empreender, buscar bons imóveis para poder investir, geralmente em imóveis na planta, onde você consegue ganhar com a valorização, quando você compra no início ali na planta, você consegue ganhar com a valorização até a entrega e também com os aluguéis a partir dali. Então a gente veio fazendo esse tipo de negócio porque achou que era mais viável, era mais compatível com o nosso projeto de vida. As pessoas, em momentos de crise, digamos assim, elas buscam segurança. E o imóvel, na cabeça do brasileiro, inclusive para mim também é assim, o imóvel é um investimento seguro. É algo real, palpável, ele está ali, não é algo subjetivo. Então acho que foi associado a isso, a crise, a queda da taxa de juros, as pessoas estão tirando o dinheiro da renda fixa, das suas poupanças e correndo para algo seguro. Em inglês é engraçado que tem o house, que é a casa, e o home, que é o meu lar, onde eu estou, onde eu me sinto seguro. Então a casa representa tudo para uma família, segurança, intimidade, é onde você consegue realmente relaxar, você consegue chegar e tirar o sapato e jogar no safá e falar, cheguei em casa. E eu acho que a casa, para o ser humano, ela é muito importante. O lar, né? O lar em si, é onde você está ali com as suas coisas mais íntimas, seus objetos mais pessoais, é onde você consegue ser você. Eu acho que a casa é tudo. Todo mundo tem um lar, e quem não tem deveria ter. Porque é muito importante você ter aquele grupo familiar, aquelas pessoas com as quais você convive ali, com as quais você pode compartilhar as suas alegrias e suas dores. Tudo isso acontece dentro de uma casa, onde você pode receber seus amigos mais íntimos, onde você pode ser você e permitir que eles sejam eles. Eu acho que tudo isso é representado pela casa. Construí várias casas já. Eu construo ela de uma maneira que daqui a 50 anos, se alguém for morar lá, ele saiba onde está passando tudo naquela casa. Onde passam os canos, onde passa a energia. Porque assim, eu não estou construindo aquela casa para mim. Naquele momento ela pode ser para mim. Mas daqui a 10, 15, 20 anos, são outras pessoas que estarão morando lá. Então quando eu construo, eu construo pensando em facilitar a vida de quem vai morar depois que eu sair dali, que eu não estiver mais morando ali. Então dessa forma sim, eu sou um construtor de sonhos. Eu acho que tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. Tudo na vida. A Pedra Branca, eu tenho certeza que um dia o grupo Pedra Branca criou isso. Alguém surgiu com essa ideia na cabeça. Ele pensou nisso, resolveu colocar no papel, criou uma maquete e transformou em realidade. Eu acho que na vida é tudo assim. Tudo começa com um sonho. Eu acho que todos somos sonhadores. Eu acho que todos somos sonhos. Eu acho que todos somos sonhos.